Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Uuuuh Fala galera, aqui é o Peck E dessa vez a gente vai jogar um jogo bem legal né Mike Que é um jogo de Minecraft, só que é uma versão meio Street Fighter ou Mortal Kombat do jogo né moço Sim galera, aqui é o Craft Fighter, que é o jogo do Minecraft estilo de luta Enfim, vamos começar aqui moço pra mostrar como que funciona É o seguinte, já que é o Minecraft luta e tem todos os personagens Alguns personagens de Minecraft que a gente pode escolher aqui pra lutar e jogar com eles O primeiro aqui é o Steve Tem o Zumbi, o Zumbi, o Esqueleto, o Creeper O Zumbi Pigma, o Porco, o Villager, que aleatório Você pode estar no carro com a cor da roupa desse tudo mais Enfim Peck, quem que você acha que eu devo ir? Ô eu fiquei curioso com o Porco, ele parece ser tão inútil sinceramente hein O Porco, o Porco é o mais poderoso hein Mas vamos com o Porco e galera, se relacionar com o Porco Eu sou só verde porque é a minha cor né E nosso inimigo aqui Peck, quem que você quer que combata a gente? O Steve? Ô o Steve hein, o sonho do Steve é matar um Porco né Todo Steve mata um Porco, quero ver se ele consegue agora Eu vou deixar o Steve vermelho agora porque é a versão do mal do Steve né Eu vou deixar no médium, tem um peaceful aqui Que legal, eu vou deixar no médium porque eu sou bala filho Eu sou bala Sim E a fase que a gente vai escolher aqui Olha só, as fases também são mapas O Nether, o D&D, deserto, neve Eu vou escolher o mundo normal mesmo Só pra começar galera E vamos lá Tá uma vaca observando Ô que legal hein Esse jogo que não é um jogo tipo oficial do Minecraft né Não, não, eu fui criado se não me engano pra celebrar o Minecraft 2012 Começou Peck, ó Eu posso dar gobs aqui com ele, eu posso defender também, ó Que legal, o defeito com o bloco é bem diferente, hein Ô que da hora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa, eu tô espalhando em mim Peck Nossa, eu tô espalhando em mim Peck Nossa, eu tô espalhando em mim Peck Hadouken, Hadouken Ó, Peck segurei o bloco Ele vai bater, ó Ô, é muito bom, hein Segura Ai, caraca Matei Terminei o primeiro round Olha lá, com a oraçãozinha do porquinho É bem legal o joguinho, galera Eu tô com a roca de frente do porco E ele segura esse bloco meio diferente Nossa, que veio sem querer aqui, hein Ele segura esse bloco meio diferente Mas quando é normal, ele segura o bloco de grama, sabe É bem legal Pô, legal, hein Gostei da ideia do jogo e tal E pelo jeito que cada bicho tem um poder diferente, né Tem, tem É muito legal O do porco e o Hadouken aqui Eita Eu tô morrendo, Peck Combo, combo Toma sopa, porco Toma sopa Toma sopa Ah, não, Peck Mentira, Peck Mike, Mike Ah, não E ele dropou a carne Porque ele é o bicho que dropa a carne O bacon E você precisava dar um hit nele Você percebeu isso, né É que eu deixei Vem cá, filho Ó a galinha voando ali atrás Agora eu pelei Pô, você viu aquela galinha Ó a sua querida na vontade Vai perder na vontade Hadouken Hadouken Ai, cara, que não dá pra dar Hadouken Ganhei, galera Ganhei Que é a primeira partida Vamos com outro personagem agora pra celebrar, Peck Pra celebrar não Pra celebrar a vida Dá pra jogar multiplayer com a sua amiga Se você tiver um amigo que parte da casa no seu computador Você pode jogar com ele E moço Qual o outro personagem que eu vou agora Agora você faz Vamos fazer uma batalha mais Tipo Creeper vs. Zumbi O Zumbi vs. Creeper Eu posso ir com o Zoom com o Creeper Pra ver que O Creeper também é curioso Eu vou com o Creeper normal aqui, né Mas é o Creeper normal O Zumbi também Pra poderes normais Pra poderes normais Vamos lá no médium Qual que seria a habilidade do Creeper Vou deixar aqui no The End, galera Pra eles combater Mas Uma coisa estranha que eu achei Que não tem o Como se diz? O The Enderman, né O Enderman, né Não tem o Enderman, né O The Enderman Olha que ele defende com a cara, ó Ai, mano, eu vou apanhar Olha ele ali atrás Você bate com a cabeça, Peck Uuuuh Pô, mas tem que ter um braço, né, galera Vai criar um braço ali E fazer o movimento Dá pra bater com a perna Tem... Ai Caraca Caraca, meu poder, galera Que fera Eu fico... Eu fico... Eu fico feliz Eu fico balançando, hein Mas será que... Será que quando eu morri O que acontece? Eita Nossa Fica a habilidade dele Do Steve É quase a mesma Verdade Nossa Ele cancelou uma especial, galera Cancelou uma especial Uuuuh Mike, morre pra ver O que 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 acontece O que 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 acontece? Vamos ver Eu acho que você explode Seria legal se você explodisse Vamos ver, vamos ver Ah, explodiu uma explosão Muito feia, hein Tão ruim, hein Tão ruim É, vamos tentar Que mais uma vez Vamos pra batalha final Uia, uia Tá bravo, hein Ufa, agora Eu quero soltar um poderzão nele Já toma, já Solta a espada Solta a espada Não sei o que que é Solta a espada É legal o enemy que ele surge Olha e vai embora Né, ele tem dois tipos de habilidade especial Eu tenho esse aqui que eu posso carregar E bater com a cabeça Ó Aí aquele enemy que dá uma estourada Que dá bastante dano E esse aqui, ó Matei Galera, são muito manager Que vão com outro personagem agora É bom mesmo, é bom mesmo Bom, a gente já fez aí Um Steve vs. o Porco Um B vs. o Creeper Vamos ver Vamos village Vamos ver o village E pede um esqueleto Sei lá O village é legal Que é pra escolher as roupas dele E as roupas dele São as roupas que ele usa no jogo É, realmente tem Vou escolher o esqueleto normal, galera Porque eu sou a pessoa tradicional Vamos lá E o outro map Que eu escolhi é o deserto Que o deserto é bonito, hein Olha só E tem muita vilão NPC no deserto, hein O lugar mais fácil de achar vilão NPC É, olha que legal Eu acho, pelo menos Olha, ele tampa a cara O que que ele bate? Você quer bater com a mão? Mas ele nunca tira essa poção de mão Ué, tira a poção de mão, rapaz Eu tirei um ninja, né Ai, você viu? O que é isso? Eu vi Caraca, que da hora Olha o especial dele Caraca, galera Que da hora Ele dá uns múltiplos comandos O que que é isso? Eu não sei Acho que ele dá um socão, rapaz Aí, peraí Ai, peraí Pegou no cantinho de novo, hein Pegou no cantinho de novo, hein Dá licença Matou Ele grita Que bom Porque ele grita Eu não entendi, hein Eu jogo Minecraft Há 26 anos Eu não entendi Ele grita Ele faz Não faz não Os pensadores Faz um socão, ó Ó, galera Peguei no combo Peguei no combo E tu Ó, um coração e meio São muito bons São muito bons Vamos com outro personagem Que eu joguei basicamente isso Galera, é bem legal Que não tem muito preço Pode jogar com seu amigo E vamos com mais um personagem aqui Deixa eu ver que eu devo ir com Vai com um zombie pig Pigma que a gente não foi ainda E daí a gente já foi com todos, né Olha, tem os opigmas vaca aqui, ó Vou com o vaca É É legal E contra quem? Eu já fui com todos, né Vou com o Steve É uma boa, né Pra finalizar, né Pra finalizar Que a gente já mostrou todos os personagens aqui pra vocês Todas as habilidades dele E vamos no mundo da neve Que o Peck odeia o mundo da neve Eu também odeio Eu não gosto de neve, hein Não gosto de neve no Minecraft Normal Normal, você nunca viu? Nunca vi neve Também não, hein Mas vamos lá Olha, tem espadinha Oh, é o Peck Pra ser espada Eita Acho que a habilidade deles não muda não, hein Que os dois tem espada Boa, galera especial agora Mas é que tá Os dois tem espada Você viu? Eu vi Caraca, ele tá tentando dar espaço Dá espaço pra mim, trem Boa Agora você tá soltando Caraca, ele virou meio que o Herobrine Quando ele morre, você percebeu? Sério? O Steve, quando ele morreu Ele meio que virou o Herobrine Nossa, você viu que é baixo os poderes? Ele fica tipo com os olhos brancos Acho que vai representar que ele morreu Mas parece Herobrine Parece Herobrine Vamos ver aqui Vamos matar ele agora de novo, hein Poderzão! Nossa E agora, galera? Vai, vai, Mike Vai, Mike Quero matar ele na habilidade bonita, filho Quero matar ele na habilidade bonita Nossa, fiquei meio assim Caraca, que bizarro, galera Bem estranho, né? Mas o jogo é legal, galera O jogo é legal, simplesinho Mas é legal Ainda mais que lembra do Minecraft e tal Eu curti, Mike Curti Eu também curti Se você quiser jogar jogo Tá aqui na descrição É só clicar lá e ir direto pro site Enfim, se você gostou desse vídeo Bala um like Se inscreve no canal E até mais Falou! Tchau!